Ele chama-se Gilberto Andrade de Almeida, de 26 anos, de nacionalidade angolana, residente no Brasil há cinco anos no estado de Goiás, formado em tecnologia de radiologia. Através das redes sociais, o Gilberto conheceu uma moça de nacionalidade brasileira que morava em outro estado brasileiro, Rio Grande do Sul, justamente o estado que o Gilberto escolheu para passar as suas férias. Para quem não lembrou ainda, o Gilberto, juntamente com a moça, foram injustamente baleados no Rio Grande do Sul, que, segundo os policiais, o Gilberto portava armas de fogo. Foi levado ao hospital sangrando e algemado. A Associação de Estudantes Angolanos em São Paulo entrou em contato com o presidente da comunidade do Rio Grande do Sul, o presidente Januário Gonçalves, que acompanhou o caso desde o início, em fim de esclarecer à comunidade em geral o que realmente aconteceu. Foi assim que marcou-se uma live para o dia 3 de junho. Em uma conversa aberta com o Gilberto, ele falou tintim por tintim o que realmente aconteceu. Confira o vídeo da live. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Reis! Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Nós somos a Associação de Estudantes Angolanos em São Paulo. Estou aqui, não estou aqui sozinho. Estou aqui com o meu compatriota, meu irmão, faz parte do nosso, do conselho administrativo da nossa associação, no Combo Mendes Rico. Então, estamos aqui para falarmos mais um caso que incomodou muito a comunidade angolana e não só do caso Gilberto, que foi o angolano que foi inocentemente e injustamente baleado no Rio Grande do Sul. Então, ele está aqui conosco. Ele está aqui conosco, vai falar conosco também. E, além dele, também vamos falar com o presidente da comunidade angolana, o Rio Grande do Sul, que é o Januário, também está aqui conosco. Em breve, vai entrar para falar conosco. E, por enquanto, eu vou passar a palavra ao meu colega, no Combo Mendes. No Combo, boa tarde. Boa tarde. Aqui aos nossos colegas no Eto Painel. Os nossos irmãos estão lá no Rio Grande do Sul. Também aqui ao nosso compatrioto, nosso presidente da Associação, Eduardo. E a todos os telespectadores que nos acompanham agora neste momento. Estamos aqui para tratarmos do assunto de extrema importância no tumulto que envolvou o nosso irmão angolano, tal como já referiu aí o nosso presidente da Associação dos Estudantes Angolanos aqui em São Paulo, Eduardo José. Obrigado. Então, pessoal, vamos falar de um assunto muito pertinente. desde já, nós não vamos ter muito tempo da live, porque o mesmo, o nosso colega, nosso irmão Gilberto, não está muito bem, então não vai poder ficar conosco muito tempo. Quem puder fazer perguntas, então, por favor, agradeceria. que falasse, que falasse coisas que têm a ver com o caso. Não vamos julgar agora, aqui não estamos no momento para julgar. Estamos aqui no momento para ouvir o que aconteceu e, se pudermos, ajudarmos no que for possível. Ok, pessoal. Em seguida, acho que o Januário ainda não chegou, em seguida eu vou chamar o Gilberto. Vou adicionar aqui o Gilberto. Tudo bem, Manu Gilberto? Tudo bem, graças a Deus, recuperando. Ok, como te sentes agora? Bom, agora estou... Estou tomando salvo, estou fazendo um trabalho psicológico e estou tentando me recuperar dos e dos ferimentos, né? E está a cirurgia que eu fiz, e aguardando o retorno mesmo. Ok, está certo. O Combo Mendes. Então, já, já, não aproveitando o incêgio, tal como aqui o querido Eduardo já apresentou, mas Gilberto, sou no Combo Mendes e Rico, prazer em poder conhecê-lo. Na verdade, foi um momento que todos nós esperávamos poder ter um contato direito com a vossa pessoa. Não é podermos ouvir assim, da primeira pessoa, ouvir, na verdade, de vocês mesmos, porque vocês é quem viveram isso, então, melhor do que ninguém, vocês é que nos podem dar melhor essas informações. Então, já para começar, nós gostaríamos de saber uma pergunta que, na verdade, também trouxe bastante polêmica e que foi mal transmitida. Nós queríamos saber do Gilberto, da primeira pessoa, está aqui no Brasil há quanto tempo? Bem, eu estou aqui há cinco anos. Estou aqui há cinco anos. E aí eu, sim, eu já estudei, me formei em radiologia, no Goiás, né? Em Anápolis. Estou há cinco anos aqui no Brasil. Muito bom. E depois de formado, qual é a tua área de formação? Sim, eu sou formado em curso superior de tecnologia em radiologia. Radiologia, ok, ok. Então, muito obrigado por essas informações. E com quem vive o Gilberto? Bem, eu nasci em Goiás, eu moro com a minha irmã. A minha irmã também é estudante. Só que eu estou mais tempo que ela. Ela está aqui só há um ano, né? Sim. Com a minha irmã. Ok. Deixa o senhor entender. Você não é do Rio Grande do Sul. Você é de Goiás. Neste caso, você mora em Goiás, certo? Não. Sim. Sim. Então, qual foi o motivo que te levou até o Rio Grande do Sul? Isso mesmo. Sim, o motivo foi férias, né? Eu estava de férias lá em Goiás. E foi mesmo férias e também conhecer a cidade. Aí eu, como tinha uma amiga que nós estávamos nos conhecendo no Rio Grande do Sul, então foi mais fácil. Foi mais fácil, né? Ela me hospedou. E foi mesmo, inclusive, para passar férias na casa dessa pessoa que eu estava conhecendo. Tá bom. Gilberto, só para tentar aqui esquematizar bem a coisa. Onde é que o Gilberto vive e aonde é que ocorreu este incidente? Sim, eu moro no Goiás. O incidente ocorreu no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Tá bom. Onde eu estou, onde eu estou lá de férias. Certo, certo. E, mediante este acontecimento, não é? E muito disse-se de que, na verdade, o que levou-te lá foi por teres conhecido esta mesma amiga, tal como já acabaste de te referir agora. E que conheceram-se pela internet, chegaram ao consenso que tu tinhas que ir para lá, encontraram-se e tudo mais. Então, esta informação é errada. Na verdade, o certo, ou seja, a informação verdadeira é que o que tu levou no Rio Grande do Sul é as tuas férias. E que esta mesma amiga simplesmente só serviu como... Ela simplesmente te hospedou-te lá, certo? Como hospedera, sim. Como hospedera, sim. Tal é que eu já tinha a passagem de regresso, para regressar no Goiás e tocar a minha vida. Ok, está certo. Então, se nós... Ok, foi só mesmo para passar as duas semanas que eu espero. Ok, está certo. Então, essa pessoa que te hospedou é a pessoa de incidente, certo? Sim, principalmente. Tipo, ela foi minha hospedeira, foi minha amiga, foi minha hospedeira, foi minha guia, né? Nos pontos turísticos, ela é que me levava, porque eu não conhecia a cidade. Não conhecia a cidade. Então, todos os lugares, ela ia comigo, ela me acompanhava, ela me levava. Está certo. Mas agora nos fala, como aconteceu esse incidente? Como aconteceu? Bem, nós estávamos... Estávamos, não, fomos para outra cidade, né? Chamada Tramandai. Onde tem mar, né? Chamam litoral gaúcho, litoral norte gaúcho. E aí nós fomos para a casa do... Voltamos hospedados lá, na casa do irmão dela. Quando fomos passar o final de semana, porque eu me lembro que eu cheguei numa segunda-feira de 11 de maio. Nesse período de segunda-feira, até no sábado, eu estava aqui em Porto Alegre, na capital. Então, assim, só estava mesmo passeio por aqui, no shopping e tal. Só que no final de semana, e aí ela disse, não, como está fazendo, assim, um bom sol, vamos, vou falar com meu irmão, vamos para você conhecer o mar. Assim, rever o mar, né? Porque eu já conhecia o mar desde a banda, mas aqui no Brasil, lá no Goiás não tem mar. Então, como eu estou de feira, de todos, não, fechou, é mais um lugar que eu vou conhecer, né? Eu mesmo estou de feira e tal. Aí fomos, contratamos a viagem através do Blá Blá, que é um aplicativo de caronas, e fomos no sábado de noite. Então, e depois? Aí, o que que houve? Ah, depois, ok. Aí, no sábado de noite, ficamos na casa do irmão dela, domingo, fomos para a praia, né? Fomos para a praia, na volta é que aconteceu o ocorrido, fomos com o mesmo motorista e voltamos com o mesmo motorista. E aí, então, na volta é que aconteceu o ocorrido. De uma hora para a outra, ele, né, quando chegamos já em Cachoeirinha, que é o bairro, ele começou a acelerar muito, muito mesmo. 160, 170 km. Aí, nós ficamos assustados, nossa, de uma hora para a outra, tal. Estão a acelerar muito, o que que se passa? E nós já estamos praticados. E aí, nós vamos a gritar, não faz isso conosco, por favor. Nós não temos nada, por favor, não nos mate. Afrouxa o carro, né? Pare o carro, por favor. Por que essa velocidade? Então, ele só dizia, não, vai ficar bem, vai ficar bem, eu não vou matar vocês, vai ficar bem, eles estão ali atrás de nós. Sempre com a mesma velocidade. Então, foi quando ele entrou de um bairro, já, 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 já tinha passado por outro bairro, que é chamado Gravataí. Aí, ele entrou pelo bairro, entrou pelo bairro, numa curva, né, ele curvou, trava o carro e se põe sem fuga. Então, nós procuramos entender o que é que está acontecendo. Ele travou o carro, logo que travou, abriu a porta e correu. Nós, ao descer, né, abrimos a porta, ao descer, quando viramos, né, aí só vimos já muitos disparos, né, disparos sobre a nossa direção. Então, mais uma pergunta. Aí, você já sabe o que aconteceu, né? Não, pode falar, pode falar, pode falar. Pode continuar, continua. Já, você já sabe o que aconteceu, né, esses disparos, eu fui atingido por quatro tiros, só um na mão, né, se vocês verem, verem aqui, eu ainda tô com, tô com o, o sinal aqui, na mão. E, já, também tem um, um na coxa, um no joelho, tô, 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 nesse momento tô usando o talo, não sei se vai dar pra, como é que eu posso fazer pra virar a câmera. É, mas, não sei se vai dar pra virar a câmera, não sei se vai dar pra ver, tô, tô usando o talo nesse momento, porque eles fizeram a cirurgia no joelho, a maneteira da coxa e também da, do glúteo, né, que a bala ficou alojada na bacia, né, ou na pélvica, como chama. Mas, aí, depois, como é que surgiu a polícia, chegou a ambulância, quem chamou a ambulância, como é que você foi parar no hospital? E a, aí, a ponta que tava comigo, né, ela também foi, foi afetada por três, quatro disparos, um no peito, dois na barriga e um na mão. Então, foi assim que, quando eu comecei a gritar, né, por favor, eu sou inocente, eu não fiz nada, eu sou estrangeiro, apenas vi conhecer a cidade, eu não fiz nada. Foi quando eles me agermaram, né, eu já sangrando, eu pedi, por favor, me agermaram, e eles falaram, tu vai morrer, vai, vai cair, vai sangrar, tu vai morrer, seu capeta, eu comecei a, a implorar pela vida, sabe, por favor, não fazem isso. Foi quando, no momento, depois, no momento, né, a ambulância chegou, a ambulância chegou, chegou das ambulâncias, me levaram, pois, já agermaram, mas, me levaram no hospital e também levaram, levaram a dor. Eu só me lembro que ela, né, foi, depois dos disparos, ela só, só falou, vocês mataram uma inocente, aí caiu, já não reagiu mais. Mas isso, isso aconteceu no dia? Aí, quando chegou na ambulância, me levaram para o hospital. Aconteceu quando? Isso foi no 17, já, no domingo. Ah, ok. Ok. No domingo, já, na volta. Ok. E o Gilberto, conseguiu reconhecer o rosto de quem disse, tu vai sangrar até morrer? Nesse caso, foi expressões de um policial? Se for para reconhecer o rosto, eu não consegui, naquela altura, né, da aflição e tal, eu tinha um, assim, policial, todos voltaram, não consegui reconhecer o rosto, assim, exatamente de quem. Naquela aflição, você tomou tiro e gritando pela vida, e você vendo a arma apontar para ti de novo, já, não consegui reconhecer mesmo os rostos. E, neste momento, o desfecho do caso, na verdade, como ele está? Calma só, calma, ainda não vamos chegar lá, e tem pessoas aqui que têm dúvida. Quem fez o disparo foram os policiais, né? Foram os policiais que fizeram o disparo contra vocês, certo? Sim, foram os policiais, sim. Ok. Mas aí, você ficou quantos dias no hospital? Sim, eu fiquei uma semana no hospital, entrei domingo e saí no outro domingo. Aí, só para ressaltar que os policiais me deram entrada como desconhecidos, sabendo que nós portávamos de documentação. Por isso que foi difícil a nossa localização. Nós entramos no domingo, de noite, só nos foram achar na terça-feira, de tarde. Isso porque a assistência social do hospital, né? Depois que eu já estava mais lúcido. E aí, me perguntaram de onde você veio e tal, de onde você é. Eu disse, não, sou de Angola. Foi lá, foram quando eles contactaram, né? A embaixada. Sim, já, contactaram a embaixada e também foram contactando o setor de imigrantes daqui do Rio Grande do Sul. Foi quando a Associação dos Angolanos também já perceberam. Então, fiquei uma semana no hospital. Isso é meu pé. Eu fiz a cirurgia no joelho na sexta-feira e no domingo me deram alta no hospital. Mas, assim, no hospital eu já estava sob custódia da polícia. Já estava preso, já estava germado. Tal é que eu dormia com três, dois, três polícias, né? No quarto onde eu estava. Ok. Agora, neste momento, como é que está a moça que estava contigo? É para receber a notícia ontem que teve um amor cerebral e acabou por falecer. Nossa, qual é a situação, hein? Os nossos caras com headphones, graças neles, então, penso que a pergunta está respondida. Que a Dolores, no caso, não é a amiga. E respondendo também já diretamente uma questão que foi feita, qual era a relação, está aí nas mensagens do live, qual era a relação que o Gilberto e a Dolores tinham. A relação já foi explícita, que foi dita pelo Gilberto, que foi uma relação amigável. E que esta mesma... Sim, foi uma relação amigável. Estávamos nos conhecendo, né? Isso, isso. Então, vocês não eram namorados, como foi relatado? Já. Estávamos nos conhecendo, sim. Vocês não eram namorados, como foi relatado? Não, namorado assim, oficialmente, não. Não éramos namorados. Elas são meus fedores em casa, né? Acho que era por causa das fotos. Temos aqui a pergunta de Headphones Gracenel, lemos. A delegacia pediu desculpas a ti pelo caso equivocado? Gilberto. Se pediu desculpas. Sim. A polícia, no caso. Não, ainda não recebi nenhuma desculpa formalmente. Não recebi nenhuma desculpa formalmente, né? Ok. Mas nos fala agora, você está... Você se sente seguro agora onde você está? Ah, sim. Agora, agora eu mudei. Estou aqui. Eu fui lá da Associação dos Estranos, é um lugar. Então, se me sinto assim, um pouco mais seguro, mas... Então, é que a entrevista eu não tenho dado a localização, porque o caso ainda não foi concluído, ainda está sendo investigação. As polícias ainda estão sendo investigadas. Muito obrigado, não é? E eu penso que as respostas têm sido muito bem respondidas pelo Gilberto. Então, eu gostaria de saber, por parte, depois desse incidente, como é que tu sentiste, ou como foi, no teu ponto de vista, a comunidade angolana ao receber essa informação? Como é que você sentiu o calor angolano com esta situação? Acho que o seu som não está bom, não. Não está bom, não conseguimos ouvir, Gilberto. Gilberto. Estamos a ouvir muito baixo. Agora sim. Agora sim. É isso aí, eu vi os vídeos, todos, revi os vídeos, as publicações, vi todos os comentários, principalmente na página do Che Agora Aguenta, vi também a reportagem. Então, é que eu dei a reportagem para a entrevista para a Zap, do programa do Daniel Nascimento, para tentar mesmo esclarecer. Então, eu fiquei muito triste, em primeiro lugar, é que na entrevista estava bem explicado o tempo que eu estou, né, aqui, que são cinco anos. O pessoal se incomodou, né, e aí falavam porque, não, ele foi aí, não, mas fez, já, 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 já mudou o sotaque e tal. E outra coisa, eles tinham que saber que eu estava dando entrevista para uma TV brasileira, não, uma TV angolana, então eu não podia falar calão, não, não, me tiraram da cozoeira, eu estou boa, estou boa, feliz por sair da cozoeira. Para ver, não, eu não podia falar calão, né, não podia falar assim, porque eu estava dando uma entrevista para uma TV brasileira, então, eu deveria chegar mais ou menos no sotaque deles possível. Então, eu não podia falar assim, como nós falamos na banda. E aí, só essa parte, assim, que esses comentários, que, assim, fiquei mesmo um pouquinho intrigado. E outra coisa também, né, tudo bem que na entrevista, né, falaram, ah, somos namorados e tal. Acho que era por causa das fotos, né, da intimidade, né, que nós, que nós tínhamos. E, assim, também sobre a diferença da idade, as pessoas comentaram, não, são lá, não, já não sei o que, mas isso tudo são, 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 são comentários. Mas eu acho que, independentemente do que aconteceu, se fosse, né, namorado ou não, acho que a idade também não influencia, né, não influencia muito e tal. Só essa parte que eu fiquei um pouquinho mais, mais intrigado. Mas, gostei, gostei, gostei da reação da comunidade, né, uns falaram bem, me acolheram bem, gostei, gostei muito. E, desde já, renderam meus agradecimentos. Ok, tá certo. Eduardo, Eduardo, se me permite. Aproveitando aqui, já também, Sérgio, há uma pergunta aqui que foi repetida pelo Davide Osório e por uma outra nossa compatriota. Eles querem saber, na verdade, qual é o motivo da polícia entrar em disparos contra vocês, ou seja, qual foi o motivo, na verdade, eles seguirem vocês? E isso é que fez com que o motorista entrasse em fuga, na verdade, qual é o motivo, será que já se sabe qual motivo que o motorista fugia da polícia, no caso? Sim, dizem que, né, na reportagem falam mesmo também que o motorista era foragido da polícia e responde por crime de feminicídio. Isso, então, teve uma abordagem policial. Esse foi um dos principais motivos. Agora, sobre me balearem, né, sobre balearem os inocentes, por isso é que me inocentaram. Eu estava na prisão, né, porque eles alegavam que eu estava com posse de arma e eu efetuei disparo contra eles. Então, foi, tipo, elegido uma defesa. Mas foram investigados os casos, me ouviram, viram todas as conversas, né, fizeram aqueles testes, né, balísticos, essas coisas aí. Viram que eu não, isso era mentira, né, por isso é que eu estou solto, né. Ok. O seu caso está se acompanhando por um advogado angolano ou sou brasileiro? Sou... Sim, sou brasileiro, é a minha advogada que me... O consulado, João? Sim. A advogada do consulado e a sua advogada... Sim. Ah, o consulado... Sim, a advogada, a minha advogada aí também, sim. O consulado ajudou no caso? Sim, a minha advogada e a advogada do consulado estão trabalhando juntos. Ah, ok. Então, nós queríamos... Também queríamos saber do presidente Januário se ele é realmente o representante do consulado lá no Rio Grande do Sul. Ele pode responder? Sim, é. Mas é ele que vai responder, ele está vindo responder. Está vindo aí. Tá, tá, tá certo. Então, depois vamos falar com ele. Então, agora, como que ficou o caso? Agora, depois da moça, do falecimento da moça, como foi a reação da família da moça para com você? Você recebeu alguma mensagem da família? Sim, a família me noticiou, né? E, assim... Deixa só, posso entrar com a minha... Não tenho tempo, deixa eu falar assim, só. Olá, pessoal. Assim, ó, vocês me desculpam. Eu tive que sair por uma emergência, tá? Que a minha sogra está doente, então eu tive que sair e resolver. Também tem muita correria com relação aqui à imprensa e ao caso do Gilberto, tá? Respondendo a pergunta, assim, o Consulado de São Paulo, pela jurisdição, é ela que cuida do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então, nós temos o apoio total do Consulado de São Paulo desde 2015. Sempre tivemos, sempre que solicitamos alguma coisa, o Consulado sempre nos apoiou e a comunicação através do Departamento das Comunidades, entendeu? Então, eu aqui, como presidente da Associação dos Angolanos, qualquer demanda que tiver, eu remeto ao Consulado e tenho um respaldo positivo. De todas as vezes que eu solicitei algo, sempre fui bem atendido pelo Consulado. Tá certo, mas nós queremos entender, aquela vaquinha que está circulando nas redes sociais, para que serve? Esta vaquinha, como o Gilberto, no momento que ele ficou dois dias desaparecido no hospital, e nós da comunidade não sabíamos nada, então, o Gilberto, ali, ele tem, os familiares da menina contrataram advogada, então, essa advogada não é uma advogada pública. Então, essa vaquinha é para ajudar o Gilberto a pagar a advogada e comprar a passagem dele para retorno a Goiás. Está certo, está certo. Então, a vaquinha continua neste caso? Sim, sim, temos que continuar com a vaquinha, mesmo porque eu já fiz a solicitação também junto com o Consulado, algumas instituições aqui também estão nos apoiando com relação a essa vaquinha, e também o pessoal dele lá de Goiás também estão apoiando, então, nós estamos vendo, estamos tentando arrecadar o máximo possível para que o Gilberto possa pagar a advogada e voltar para Goiás, e também o Gilberto tem tratamento médico aqui, tem que comprar remédio, tem uma série de despesas aqui, porque, a princípio, o Gilberto não será liberado ainda. Não sei se vocês perceberam e estão acompanhando, o Gilberto está em liberdade condicional. Está certo, mas qual é o valor pretendido? O que nós devemos fazer nessa vaquinha? Nós temos que arrumar a parte do valor pretendido. Para isso, nós não conseguimos ver uma passagem para o Gilberto, porque nós não temos uma data certa do retorno dele. O inquérito policial militar, ele vai levar de 40 a mais dias. Então, enquanto isso, o Gilberto não pode se ausentar do Estado sem autorização da juíza. Então, nós temos que nos prevenir com relação a isso. Então, tudo isso aí vai gerar gastos. O valor da advogada são R$ 5 mil. Não sabemos qual é o valor da passagem do Gilberto. Então, fica difícil precisar um valor exato para postear as despesas do Gilberto aqui. Está certo, mas como está o andamento da vaquinha? Já tem algum valor contribuído? E quem quiser contribuir, o que faz? Sim, sim. Tem o link. Depois a gente compartilha o link. E o Gilberto está acompanhando a própria vaquinha. Os valores serão debitados na conta do próprio Gilberto. Combo Mendes. Agradecemos a participação do nosso caríssimo responsável de anuário. Na verdade, está fazendo um excelente trabalho. Então, sendo que o Gilberto, podemos dizer assim, que já aprovou-se a sua inocência. Então, por que ele ainda tem a liberdade preventiva? Sendo que ele já aprovou-se a sua inocência. Essa parte jurídica, eu entendi mais ou menos. O Gilberto saiu através de um abre-as-corpos. Então, existe um inquérito policial em andamento. Existem dois inquéritos, civil e militar. Civil e militar. Então, a juíza do caso ainda não se pronunciou. Então, toda a cautela e os cuidados, nós conseguimos provar a inocência dele. Isso é o mais importante. Na polícia civil, ele já foi solicitado a retirada dele, do nome dele, do inquérito policial civil. Mas existe ainda o inquérito policial militar. É só tudo uma questão de burocracia. E a coisa está se desenhando para a inocência total dele. Porque eles, os mesmos, estão se contradizendo. Foi constatado um fato hoje, que os policiais tiveram duas versões. Eles deram um depoimento, três dias depois mudaram o seu depoimento. Então, isso é fato. Mas sabe como é que funciona a burocracia, né? Eles têm que estar ao tal inquérito policial militar. E este mesmo, o motorista do caso, que já provou-se que é um forajido, já conseguiram encontrá-lo? A polícia já conseguiu encontrar este mesmo cidadão brasileiro, o motorista? Ele está preso. Muito bom. Está preso. E como é que o Januário tem encarado a resposta angolana quanto a esta situação? Tem sido mais positiva, mais solidária ou mais negativa? No âmbito geral, como é que o nosso caro aqui, Gilberto, encara isso? A resposta angolana quanto a esta situação? A pergunta é para mim ou a Eli? Não, não. Aqui é o Januário, o nosso caríssimo. Tá. Assim, o meu sentimento é de acolhimento. E o que acontece? Eu tenho sempre um slogan. A tua dor é minha dor também. Então, tudo o que aconteceu contigo, eu vou me sentir solidário a ti. Embora nós estamos na diáspora, esse é o papel da diáspora. E pela minha experiência que eu tenho, aqui o pessoal, não sei em quantos outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma união, não sei, pelo fato de sermos poucos, entendeu? Então, o que acontece com um, todo mundo fica a saber se solidariza. Então, nesse momento, a comunidade angolana, no geral, que eu digo assim, tem recebido o apoio de vários países, né? Vários estudantes de Paraguai, Estados Unidos, Inglaterra, todos se solidarizam com a causa dele. É o mesmo sentimento que eu tenho de acolhida. Para vocês entenderem, eu sou o enfermeiro dele, o cozinheiro dele e o guia dele, o assessor de imprensa dele, entendeu? Então, ele está em boas mãos. Muito bom, muito bom, muito bom o visto do presidente. Para quem está nos acompanhando em casa, o senhor Januário é o presidente da comunidade angolana, no Rio Grande do Sul, e é representante do consulado daquele estado, certo, senhor presidente? Sim, sim. Então, o presidente Januário é o representante do consulado efetivado como trabalhador do estado angolano, ou foi nomeado por ser presidente da comunidade? Não, eu não sou funcionário do estado. Eu não sou funcionário do estado. Eu sou representante do consulado porque todos nós somos embaixadores de Angola, seja na nossa casa ou qualquer lugar onde quer que estejamos. Ah, então, é neste sentido, neste caso. Nós pensávamos que o senhor Januário seria um representante, um funcionário do consulado, um funcionário do estado angolano. Mas neste momento... Não, não, não. O estado angolano tem conhecimento, tem conhecimento, mas eu não sou funcionário do... do... remunerado pelo estado angolano, que é uma pena, né? Certo. Nós entendemos como isso funciona. Mas neste caso, o presidente Januário nos garante que o Gilberto está em segurança? Assino embaixo, segurança 100%. Glória a Deus. Estou tomando todos os devidos cuidados. Exemplo, agora mesmo, às três horas, estamos atrasados dois minutos. Temos uma entrevista com uma emissora, entendeu? Então, todas as entrevistas dele estão sendo sigilosas, local não divulgado. E estou tomando todos os devidos cuidados com ele. Então, até o próprio Gilberto é que pode dizer, porque por mim ele está 100% seguro. mas ele também tem a questão dele, porque ele não está em casa, não está na cidade dele, entendeu? Mas é que ele pode se sentir seguro. Tá. Eu vou ter que me despedir, que eu estou atrasado, que eu tenho horário para entrar ao vivo agora, com uma emissora. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela disponibilidade. Nós agradecemos. Nos mantemos em contato sobre esse caso. Nos mantém em contato. Nos mantém informados sobre o caso. E estamos aqui, caso precisar de nossa ajuda, e nós estamos aqui para apoiar. Mendes. Ok. Agradeço a todos também pela preocupação. e vamos trabalhar todos juntos para poder ajudar o nosso compatriota Gilberto. E os meus canais estão abertos. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, estou à total disposição. E quem quiser visitar o Rio Grande do Sul, só dá um toque que estamos aí. Tá certo. Eu gostaria de deixar aqui os cumprimentos que foram entregues para você, pelo presidente da Comunidade Angolana do Estado de São Paulo, senhor Carlos Francisco Mandumi, senhor Miguel Joy, e o nosso advogado Álvaro Basto, também está muito preocupado com o caso. Ele só não está aqui agora porque teve que trabalhar. Então, eles falaram comigo para me endereçar esses abraços e muita força para vocês aí. Tá ok. Um abraço também ao caro Mandumi, meu contemporâneo. Conheço muito bem. E os demais também, muito obrigado. E o Gilberto também quer dar um tchau e agradecer. Tchau. Obrigado, senhor. Obrigado. Então, eu vou dar um tchau e tal aí as coisas. Dá um tchau, pessoal. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Nós agradecemos o tempo disponível também. Muito grato. E melhorias aí para você. Melhorias aí para você. Amém, amém, amém. Obrigado, mano. Ok. Última pergunta, Gilberto. Gilberto, como é que você está agora? Você consegue... Você está deficiente? Está andando de cadeira de roda? Está andando normalmente? Como é que você está? Eu estou andando de muletas. É muletas. Mas é só por enquanto, neste caso? Não é definitiva, neste caso? É a muleta. Só por enquanto. Segundo o médico, segundo o médico disse que há possibilidade de andar, há possibilidade de andar, né, mais ou menos daqui a uns cinco meses. Porém que no joelho colocaram ferro, essas coisas. Deixa aqui uma mensagem para a sua família que está tentando acompanhar agora para tranquilizar os amigos, familiares. Enfim, todas as pessoas que te conheceram pessoalmente. Deixa aqui uma mensagem de tranquilidade. Sim, é isso aí. Eu falo a minha família, né, que é a família Mariana, né, a minha mãe e os meus irmãos, todos, né, que fiquem tranquilos, graças a Deus. O pesadelo já passou. E estamos aqui nos recuperando. E muito obrigado pelas vossas orações. Muito obrigado pela vossa ajuda. E que... Vou sair dessa, vou sair dessa. E daqui a pouco vou voltar a andar aí. E vou voltar em Angola aí, abraçar todo mundo. Do Combo Mendes. Nós agradecemos, né, a disponibilidade que vocês tiveram para prestar aqui essa entrevista aqui com a sociedade angolana, com os estudantes angolanos, que todos nós sentimos a mesma dor, não é? Somos todos filhos de um só povo, na verdade. E agradecemos também aí o nosso presidente Januário e a dizer que, em nome da associação, em nome dos estudantes angolanos, nós desejamos tudo de bom para vocês aí. E contem sempre com o nosso apoio. Agradecemos também. Vimos aí um grande número de estudantes aqui em São Paulo acompanhando essa nossa live. E é muito, muito obrigado. Obrigado aí o nosso presidente também, Eduardo, que está aqui comigo, em São Paulo. Ok. Obrigado, pessoal. Estamos a terminar aqui. Mais uma vez a nossa live termina aqui. O caso vai continuar. Nós prometemos atualizar vocês, caso aconteça alguma coisa sobre este caso, este processo Gilberto Angolano, que foi injustamente baleado no Rio Grande do Sul. Nos encontramos. Até mais. Até mais. Tchau. Ei, sou o Mikael, filho de camponês, o seu canal de confiança. É nóis. Valeu. Filho de camponês, o seu canal de confiança. Reis! Firekiss! O meu mês.